Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de química, se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera da CisInternet me conhece mais como Marcelo da Química, e se você por acaso é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, não deixa de se inscrever para receber todas as atualizações, e se você puder, deixa aquele seu like maroto para poder fortalecer o nosso trabalho e fazer com que o YouTube divulgue mais esse trampo aí para a galera, fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Não se esqueça que na descrição do vídeo eu sempre coloco várias informações mega importantes, dentre elas um link contendo ali exercícios para você colocar em prática os conhecimentos que a gente vai ver nessa aula. Se por acaso você é um aluno do extensivo, está acompanhando toda a sequência de aulas, eu preciso dar um recado para você que é mega importante e que eu não recomendo que você pule, não faça isso, não pule o vídeo, porque eu tenho um recado importante para você. Agora, se por acaso você entrou nesse vídeo aí porque jogou o tema da aula aí no buscador do YouTube e apareceu o meu vídeo, você entrou, pula para esse momento aqui, porque o recado que eu vou dar não interessa para você, aí você vai direto para esse momento, tá? Então vamos lá, galera. Recado para o pessoal que está acompanhando a sequência de aulas. Esse vídeo era para eu falar do cotidiano de ácidos, bases, sais e óxidos, como por exemplo, ó, o ácido clorídrico, ele também pode ser chamado de ácido muriático, ó, você encontra no material de construção, você pode pegar esse camarada e usar para poder limpar o chão, e você também pode fazer não sei o que lá com ele, o ácido bórico, ele coloca em solução aquosa, lá uma concentração baixa, água boricada. Sabe essas coisinhas de contextualização e tal? Era para eu falar nesse vídeo, inclusive eu tinha comentado isso em aulas anteriores. Porém, o que aconteceu? Eu tenho reparado que eu vou seguindo uma sequência, pá, aí chega em alguns vídeos, como por exemplo, esse que você está vendo aí agora na tela, esse aí que eu falo da água, característica e tal, cara, eu falo sobre muita coisa, muita coisa mesmo de contextualização onde eu peguei os conhecimentos, de ligações químicas e interações intermoleculares, e apliquei ali na aula para poder explicar várias paradas importantes, que inclusive muitos vestibulares gostam de cobrar, e eu reparei que foi um vídeo, esse foi um exemplo que eu estou trazendo para vocês, que não teve muitos acessos, e aí o que eu fico imaginando? Pô, aí eu vou, caraca, eu faço lá o vídeo que faz parte da proposta lá do curso, e o pessoal não entra, então muito provavelmente aquele tipo de conteúdo não tem tanta necessidade de ser produzido, porque a galera não tem interesse de olhar. E aí é o que meio que aconteceu aqui para essa aula, eu ia fazer isso, eu falei assim, pô mano, vou ter um puta trabalho, a galera não vai olhar, porra, eu vou ficar puto. Então para evitar isso, o que eu pensei em fazer? E é importante que você saiba, eu coloquei um material lá, todo completinho, tudo que eu iria falar na aula, mostrar os exemplos para vocês e tal, eu coloquei um material para você fazer download em PDF ali, que está perto da área dos exercícios lá, do gabarito, e aí ao invés de eu fazer todo um vídeo para vocês não olharem, está lá na descrição do vídeo, vocês fazem o download lá do que eu ia falar na aula e a vida que segue, beleza galera? Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, sem mais informações, a gente vai falar de reações químicas dando foco nas reações inorgânicas, tá? É legal que vocês saibam que reações orgânicas vai ser em outro momento, então a gente vai falar de reações químicas, fazer uma introdução com foco nas reações inorgânicas e pegar um pouco do conhecimento que a gente viu em aulas anteriores, tá? E aí a gente já tem uma primeira pergunta que é, cara, como é que eu vou olhar uma determinada situação e eu vou identificar que provavelmente é uma reação química? Aí a gente tem quatro principais evidências que eu separei aqui para vocês, para a gente poder discutir. A primeira delas é quando eu tenho a liberação de gás, tá? Então a primeira situação é quando eu tenho a liberação de gás. O que vai acontecer? Vou dar um exemplo para vocês, é bastante aqui simples e se você quiser, você pode fazer na sua casa. Bicarbonato de sódio, tá? Todo mundo tem alguma coisa de bicarbonato de sódio em casa e vinagre. Bicarbonato de sódio e vinagre. O que acontece se você pegar bicarbonato de sódio e vinagre e misturar? O que vai acontecer? Você vai ter uma reação química, né? E aí você vai ver que vão ter bolhas sendo formadas. Isso significa que está tendo a liberação de gás. Nessa reação química específica, eu tenho a liberação de qual gás? O gás dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? O que a gente precisa deixar bem claro que é. Quando eu estou falando que é liberação de gás, eu não estou falando em momento algum que todo gás liberado obrigatoriamente é gás carbônico. Não estou falando isso. Estou falando uma reação química, uma das evidências é que está tendo a liberação de gás. Essa é uma das evidências, tá? E essa reação química, inclusive, vocês podem fazer em casa. Bicarbonato de sódio com vinagre. Então, vamos lá. Segunda evidência, você vai ter a liberação ou absorção de calor. A liberação de calor é a coisa que vocês mais observam diariamente. Como, por exemplo, quando você pega e vai fazer comida, o que você faz? Você abre o registro do gás ou vem com um palito de fósforo e tal, o pá acende, você vai ter a combustão. Aquela liberação de calor do gás queimando, ou seja, o gás que está presente lá no botijão de gás ou no gás encanado, ele vai entrar em combustão e vai liberar calor, que evidencia uma reação exotérmica, que a gente já estudou isso lá nos módulos de termoquímica. Isso daí é o que vocês mais veem no dia a dia de vocês. Agora, um exemplo de reação química antes que vocês me perguntem, que é com absorção de calor, é a mesma reação que eu abordei aqui inicialmente. Lembra do bicarbonato com vinagre? Se você pegar o vinagre, coloca na sua mão o vinagre, você vai sentir a temperatura ambiente do vinagre. Óbvio, se ele estiver fora da geladeira e tal. Você vai sentir a temperatura ambiente. Aí, o que acontece? Quando você joga o bicarbonato dentro, você vai perceber que a sua mão vai ficar geladinha. Então, faz isso. Pega um copo, coloca o vinagre dentro. Aí, você pôr o vinagre e está na temperatura ambiente. Quando você joga o bicarbonato de sódio, que vai ter aquela efervescência, vai liberar o dióxido de carbono, você vai sentir a mão geladinha. Ou seja, isso significa que eu estou tendo a absorção de calor. Ih, Marcelo, fiquei bugado. Não sei o que você está falando. Como assim que vai absorver calor e vai ficar gelado? Que bruxaria é essa? Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque eu já falei sobre isso nas aulas de termoquímica. Show de bola? Então, se por acaso você tem interesse, eu estou colocando informações aqui na tela do vídeo, para caso você queira ir lá e ver, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Então, liberação e absorção de calor é uma evidência de que eu estou tendo uma reação química. Outra parada que vai rolar é o seguinte, eu posso ter a formação de um precipitado. Eu vou dar um exemplo para vocês, e aí o que acontece? Existe uma reação que eu estou colocando aqui na tela para vocês verem, que é a reação que acontece entre quem? Entre uma solução de iodeto de potássio, que ela é incolor, e uma solução de nitrato de chumbo 2, que também é incolor. Uma vez que eu coloco essas duas soluções em contato, o que eu consigo observar? Que eu vou ter a formação de um precipitado, ou seja, um sólido, que vai ficar lá no fundo do recipiente, que é da cor amarela. E esse sólido vem ser justamente o iodeto de chumbo 2. Então, pelo fato de formar o precipitado, nós temos a evidência de que eu estou tendo uma reação química. E por falar nisso, não sei se reparou que os dois eram incolores, tanto o iodeto de potássio quanto o nitrato de chumbo 2 eram incolores. Só que quando eu coloquei os dois em contato, a reação química aconteceu, o que eu tive? Eu tive uma mudança de cor, e isso também é um indicativo de que eu estou tendo uma reação química. Então, essas daqui são as principais evidências que, de uma maneira, digamos assim, macroscópica, faz com que eu olhe um processo e possa falar pô, isso aqui está tendo uma reação química. Porém, eu preciso só citar um ponto que é legal que vocês guardem na mente de vocês, que é assim, existem reações que são rápidas, como, por exemplo, a reação química do vinagre com o bicarbonato de sódio. Você colocou os dois em contato, a reação é bonita, legalzinha, você consegue ver o bagulho ali acontecendo. Só que tem reações químicas que você não consegue ver de uma maneira muito, digamos assim, rápida. Não é tão rápido assim. Ou seja, eu estou me referindo a reações que são lentas. E aí eu vou falar o português, claro, para todo mundo entender, tá? Sem muito termo técnico. Ferrugem. Faz de conta que eu tenho um pedaço de ferro e esse ferro vai enferrujar, tá? Um português bem claro para todo mundo entender. Cara, se eu pegar um pedaço de ferro e deixar ele em contato com a umidade, ele vai enferrujar? Você está falando que sim, ele vai enferrujar. Só que esse processo não é algo que você vai ficar olhando, vai ficar esperando, vai acontecer daqui a cinco minutos, que não é. O bagulho vai demorar pra caramba. Você vai ter, por exemplo, nesse caso, você já vai ver logo que vai ter a mudança de cor. Imagine o ferro, pá, bonitinho. Daqui a pouco, você vai ter ali produtos formados que vai ter uma coloração diferente. Ali, a popular ferrugem. Você vê que tem a mudança de cor, aquilo ali evidencia que teve uma reação química, mas não é algo que você vai colocar em contato e na mesma hora você vai ver. Sacou qual é o esquema? Então, a gente está mostrando aqui as principais evidências para que vocês saibam aí os paranauês aqui dessa questão das reações químicas. E aí, eu preciso falar para vocês, formalizar, muito embora eu sei que esse é um tipo de conhecimento que você já tenha uma noção, que são alguns símbolos que aparecem nas equações, como, por exemplo, o que é esse S? Significa que a substância está no estado sólido. O L significa que a substância está no estado líquido. Então, por exemplo, você tem uma reação química lá, aparecendo lá numa equação, aí você tem a fórmula da substância, o S, aí é o estado físico, tá? Então, a substância pode estar no estado sólido, líquido, gasoso. Esse AQ significa que é aquoso, ou seja, a substância está em solução aquosa, tá? Aqui, o que é esse V? Esse V, que às vezes também aparece como VAP, né? V-A-P, significa vapor. Então, a substância se apresenta como um vapor. Eu posso ter também esse triângulo aparecendo. O que é esse triângulo? Nada de iluminati, não, tá? Só se estiver com um olho em cima, mas eu nunca vi com um olho em cima, não. Mas, enfim. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Esse triângulo significa aquecimento, tá? Então, às vezes, você tem uma reação química, aí você tem uma setinha, e em cima da setinha tem esse triângulo. Isso daqui significa aquecimento, tá? Aí, também em cima da seta, você pode ter esse CATE. O que é esse CATE? Esse CATE significa catalisador. Tem algumas situações que aparece CATE. CATE é catalisador. Ah, o que é catalisador, Marcelo? Catalisador é uma substância que acelera uma reação química. Eu já falei sobre isso nas aulas de cinética química, que está aparecendo a aula aí na tela para vocês. O que é essa setinha para cima? Essa setinha para cima, normalmente, ela aparece quando você tem uma reação química, aí algum ou alguns dos produtos formados estão no estado gasoso. Você pode representar com essa setinha do lado da fórmula da substância, que isso significa que a substância formada está se desprendendo no meio, ou seja, está no estado gasoso, tá? Essa setinha para baixo do lado da fórmula de uma substância quer dizer que você tem o quê? Um precipitado sendo formado. Então, aquela reação que eu expliquei para vocês, lá do iodeto de potássio com nitrato de chumbo 2, aquele iodeto de chumbo 2 nada mais é do que um precipitado. Então, eu posso colocar essa setinha para baixo do lado da fórmula da substância, sacou? E o que é esse lambda? Isso aqui, geralmente, aparece nas setinhas, né? Na setinha, você tem esse símbolo aqui de lambda. Isso aqui significa a presença de luz. Beleza, galera? Então, esses símbolos aqui, eles são bastante importantes. É legal que vocês entendam e aí a gente está fazendo uma formalização para vocês. Estou saindo aqui da frente da tela para quem, por acaso, quiser tirar um print. Por quê? Porque agora eu vou apagar o quadro para a gente continuar a aula. Enquanto isso, você acompanha aí. Agora, nós vamos começar a trabalhar com as classificações das reações químicas, sabendo que essas classificações, elas são várias que existem. Eu vou dar um exemplo para você para você entender o que eu estou querendo dizer. Lá no módulo de termoquímica, a gente vai chegar no momento em que a gente vai falar assim, olha, uma reação química que libera calor, ela é classificada como reação exotérmica. Está vendo? Eu estou dando uma classificação para ela. Ah, uma reação química que absorve calor é classificada como endotérmica. Estou dando uma classificação para a reação. A gente não está interessado nessa questão de perfil energético ou outro perfil que eu já tenha abordado em outros módulos aqui do extensivo. A gente vai trabalhar com quatro classificações gerais que são a reação de síntese ou adição, que é essa que a gente vai ver agora, e aí depois a gente vai ver outras três. Só que é muito importante que vocês saibam que, tipo assim, uma classificação não quer dizer que, tipo assim, já que essa reação é de síntese ou adição, ela não pode ser nem endotérmica nem exotérmica. Calma que os critérios são diferentes. E uma analogia para você entender o que eu estou querendo falar é que é assim, uma pessoa que tem a aparência física bonita, ela pode ser bonita e legal ou então bonita e escrota. Então está vendo que uma coisa não exclui a outra. E é legal que vocês joguem esse jogo comigo porque às vezes vocês pegam alguma coisa no vestibular e falam assim, porra, Marcelão não falou isso, então eu estou falando para você. Preste atenção. A classificação de uma reação síntese ou adição ela vai acontecer quando? Quando você tem reagentes formando um produto. É um exemplo para vocês que vai ficar bem claro. E aí eu queria que você prestasse muita atenção. Olha, essa primeira reação eu tenho carbono mais O2 formando CO2. Observe que eu tenho dois reagentes formando um produto. Isso daqui é uma reação de síntese ou adição? Sim. Então observe que ela segue essa métrica. A mais B forma AB. Ah, Marcelo, e se eu tiver três reagentes formando um produto? É de síntese ou adição? É. Beleza, gente? Então a métrica é basicamente essa. Só que qual é o Paranauê? O Paranauê é que essa primeira reação que vocês estão vendo aqui ela é chamada de síntese total. E por que é uma síntese total? É uma síntese total porque a primeira substância é uma substância simples. Definição de substância simples. Substância simples é aquela formada formada por um tipo de elemento químico. Então aqui é uma substância simples. Aqui também é uma substância simples porque é formada por um tipo de elemento químico. Então toda vez que a sua reação for de síntese ou adição você pode classificar como síntese total se todos os reagentes obrigatoriamente forem substâncias simples. Tá bom? Agora, observe que na segunda reação eu tenho a mesma métrica de A mais B formando AB. Então observe que eu tenho o óxido de cálcio mais água formando o hidróxido de cálcio e novamente é de síntese. Só que eu não posso dizer que é uma síntese total. Por quê? Aqui é uma substância composta e qual é a definição de substância composta? Substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Então aqui não pode ser uma síntese total. A gente vai chamar de síntese parcial. Aí a síntese parcial você tem que ter pelo menos uma substância composta. Pelo menos uma. Não é obrigatório que tudo seja composto não. Toma cuidado com a questão da definição. Então para ser uma síntese parcial pelo menos um dos reagentes uma das substâncias que vão reagir você vai ter uma substância composta. Pelo menos um. Aí aqui entra num momento em que a gente vira para vocês e começa a fazer uma somatória de classificações. Presta atenção no que eu vou fazer. Olha. Carbono, substância simples, número de oxidação. Se você não estudou número de oxidação, o NOX está passando aqui na tela agora a aula que eu trabalhei com isso. Substância simples, o NOX é zero. O O2, substância simples, o NOX é zero. E no CO2, o oxigênio vai ter NOX menos 2 e o carbono vai ter NOX mais 4. Aí entra o momento em que eu viro para você e falo olha, essa reação química eu posso classificar como oxirredução? Uma reação química de oxirredução que eu trabalhei em outra aula aqui do extensivo que está passando a numeração da aula. O que ela tem que ter para receber essa classificação? Tem que ter variação do NOX. Ou seja, nessa reação química o carbono foi de zero para mais 4, em outras palavras, ele oxidou porque o NOX aumentou e o oxigênio reduziu porque o NOX reduziu. Então, essa reação química ela pode sim ser classificada dentro de uma outra conversa, dentro de uma outra discussão pode ser classificada como reação de oxirredução. Onde que eu quero chegar? Alguns vestibulares podem virar para você e falar assim olha, essa reação química ela é de síntese e de oxirredução. Porra, isso aqui é uma reação de síntese e também é uma reação de oxirredução. Então, cara, está vendo que eu estou somando as coisas? Essa reação química que, por acaso, ela também libera calor. Não está nada escrito aqui. Eu estou gerando essa informação agora. Essa reação química eu estou falando agora que libera calor. Então, eu posso dizer que ela é de síntese, ela é de oxirredução e ela é exotérmica. Está vendo? Eu estou somando as classificações. Cada classificação no seu quadrado lá dentro dos seus critérios e tal. Beleza. Moral da história. Vocês, alunos, adoram um... Ah, então quer dizer que toda vez... Vocês adoram isso, né? Para anotar no caderno. Então, vamos lá. Toda reação de síntese total, toda reação de síntese total sempre será de oxirredução. Sempre. Por quê? Duas simples, pelo menos, formam uma composta. Então, sempre será de oxirredução. Toda síntese total. Pode anotar isso, que eu adoro a generalização de vocês. Agora, vamos lá. Essa reação química aqui de síntese parcial, vamos colocar o nox de todo mundo, ó. Cálcio mais 2, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, cálcio mais 2, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Beleza? A temática da aula de hoje não é explicar o número de oxidação, que eu já dei a outra aula sobre isso. Presta atenção. Teve variação do nox da galera? Não. Não teve variação. Então, eu posso dizer... Ah, Marcelão, então quer dizer... Que toda reação de síntese parcial não será de oxirredução. Não vai ser. Não, não. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Reação que a gente trabalhou na chuva ácida. Por exemplo, ó, eu tenho o dióxido de enxofre com meio mol de oxigênio, forma o trióxido de enxofre. É uma síntese total ou parcial? Porra, essa reação aqui, ela é uma síntese parcial. Por quê? Ela é parcial porque um dos reagentes vem ser o quê? Vem ser uma substância composta. Isso daqui já não é uma síntese total. Agora, é de oxirredução? Presta atenção. Enxofre, mais 4, oxigênio menos 2, oxigênio zero. Lá no produto, enxofre, mais 6, oxigênio menos 2. É de oxirredução, sim ou não? É. Olha que o enxofre oxidou, ou seja, o NOX aumentou, e o oxigênio reduziu. Então, essa reação aqui, ela é de síntese parcial e é de oxirredução. Mas a de cima não é. Então, toma cuidado com generalização. A única generalização que vocês podem fazer, de acordo com o conceito, é que toda síntese total será, obrigatoriamente, uma reação de oxirredução. Show de bola, galera? Então, a gente acabou de trabalhar tudo sobre síntese ou adição, tudo que vocês precisavam saber, e agora a gente vai para a segunda classificação. Agora, nós vamos falar da classificação, análise ou decomposição. Nesse caso, o que você observa de uma maneira geral? Que é o contrário do que eu expliquei para você anteriormente. Antes, você tinha que, pelo menos, dois reagentes formavam um produto, aqui é o contrário, onde um reagente vai formar dois ou mais produtos. Em todos os casos aqui que eu estou colocando, um reagente forma dois produtos, mas eu posso ter, por exemplo, uma situação em que um reagente vai formar três produtos, como, por exemplo, a decomposição do bicarbonato de sódio, quando você coloca lá para fazer bolo e a massa crescer. Inclusive, essa reação que está aparecendo aqui para você agora aqui no vídeo. Mas, enfim, voltando aqui, eu preciso que vocês saibam que para uma decomposição acontecer, você precisa de algum fator que faça que isso seja possível. Então, a gente tem três fatores que é legal que vocês saibam como identificar, bem como o nome que é aplicado de acordo com esse fator que vai estar ocasionando a decomposição de um reagente. Então, a nossa primeira reação é a decomposição de um sal chamado carbonato de cálcio. Essa reação química é muito famosa, aparece muito em situações como, por exemplo, de cálculo estequiométrico. E o que nós temos aqui? Que essa reação é ocasionada por uma decomposição térmica, ou seja, o calor vai fazer com que ocorra essa decomposição. Quando a gente tem o calor sendo aplicado para fazer com que uma decomposição ocorra, existe um nome específico para esse caso, que a gente chama de pirólise. Então, a pirólise é uma decomposição ocasionada pelo quê? Pelo calor. Então, o caso lá do bicarbonato de cálcio é um exemplo de quê? De pirólise, onde o calor vai fazer com que você tenha a decomposição do bicarbonato de sódio, formando como um dos produtos quem? O gás carbônico, que vai fazer com que a massa cresça, fique mais aerada. Na indústria, esse processo aqui específico, na indústria, eles chamam de calcinação. Talvez vocês vejam esse termo calcinação é relacionado à questão da pirólise. E na segunda equação, o que nós temos? Mais uma vez, uma reação de análise ou decomposição. Porém, aqui a gente não está mais trabalhando com uma situação de calor. A gente está trabalhando com uma situação onde a decomposição vai ser ocasionada pela luz. E quando nós temos uma decomposição ocasionada pela luz, nós temos um nome aplicado para isso, para essa situação específica, a gente chama de fotólise. Então, fotólise é justamente uma decomposição ocasionada pela presença de luz ali no meio. Um exemplo clássico disso é a decomposição da água oxigenada. Não sei se você já reparou, mas a água oxigenada é vendida sempre em um frasquinho colorido. Para quê? Para que você não tenha o contato daquele líquido com a luz. Porque se você tiver, você vai fazer uma decomposição liberando o oxigênio e tal, conforme a equação que está aparecendo aqui para vocês. Agora, esse daqui é um outro exemplo que é a decomposição, no caso, a fotólise do brometo de prata. E agora aqui nós temos o último caso que vocês já viram comigo, caso você já tenha assistido lá os módulos de eletroquímica e tal. Essa daqui vem ser a decomposição da água que você precisa de eletricidade. Ou seja, o que a gente estudou lá no módulo de quê? De eletrólise. Então, isso aqui eu preciso de eletricidade e o nome específico para esse caso é eletrólise. Você que está aí em casa, eu vou tentar adivinhar mais ou menos o que você está pensando. Vê se eu estou acertando aí o pensamento. Marcelo, como que eu vou pegar uma equação que não tenha essas informações em amarelo? Como que eu vou saber qual é? Eu, pelo menos, eu não lembro de ter visto nada em vestibular. Pode ser que tenha já caído, mas eu, pelo menos, eu nunca vi nenhuma situação como, por exemplo, eu coloco uma reação como essa segunda e pergunto e aí, vai ser pelo calor? Eu nunca, ou pela luz ou pela hereticidade, eu, pelo menos, eu não me recordo de ter visto nada disso. Agora, o que eu queria que você que está me acompanhando desse mais foco é, cara, eu queria que você soubesse o que significa pirólise, o que significa fotólise, eletrólise, isso que é importante que vocês entendam o significado dessas palavrinhas, eu quero que vocês entendam como identificar uma reação de análise ou de composição, qual é a diferença para que eu mostrei anteriormente essa aqui a vibe, beleza? Então, assim, é basicamente isso que a gente falou na segunda etapa e agora nós vamos para uma terceira classificação. Na nossa terceira classificação temos a reação de deslocamento ou simples troca, que genericamente nós temos que uma substância simples representada por A mais uma substância composta representada por BC vai fazer o que? Uma simples troca, ou seja, o A fica com C e desloca o B. Olha aqui um exemplo de reação, nós temos o zinco metálico mais ácido clorídrico, dois mols aqui, e aí a gente vai ter a formação do cloreto de zinco mais o desprendimento de gás hidrogênio, um exemplo de reação química bastante famosa. E aí observem que aqui é o que? O que genericamente eu coloquei o A mais o BC, aí o A que é representado por zinco ficou com o C que é representado por cloro e aí a gente vai ter o desprendimento do B que nesse caso aqui vem ser o gás hidrogênio. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que a reação de simples troca ou deslocamento ela segue essa métrica sempre que é uma substância simples reagindo com uma composta e além disso toda a reação de simples troca ou deslocamento obrigatoriamente sempre será uma reação de oxirredução. Se vocês forem olhar aqui o zinco começa com o NOX zero e termina com o NOX mais dois o hidrogênio começa com o NOX mais um e termina com o NOX zero ou seja aqui o zinco oxidou e o hidrogênio reduziu então guarda isso no seu coração toda a reação de deslocamento ou simples troca que segue essa métrica sempre será uma reação de oxirredução tá e agora nós temos o quarto e último caso que vem ser as reações de dupla troca ou dupla substituição como às vezes também aparece ou permutação observe que nós temos a métrica AB mais CD formando AD mais CB a gente trocou os pares tá então os pares se trocam e aqui a gente tem um exemplo clássico ó NaOH o hidróxido de sódio mais HCl formando NaCl mais H2O ou seja uma reação clássica de neutralização toda a reação de neutralização que a gente já estudou em aulas anteriores todas elas são consideradas reações de dupla troca ou permutação ou dupla substituição como a gente também pode chamar tá então esse daqui é um exemplo só que o lance todo é a classificação 3 e 4 nós vamos ter aulas exclusivas porque tem vários detalhes pra gente poder falar ou seja a próxima aula é só pra falar disso daqui que é são as reações de deslocamento simples troca e a outra aula vai ser só pra trabalhar com dupla troca ou permutação por hora eu quero que vocês aprendam como olhar a parada e falar isso daqui é simples troca isso daqui é uma dupla troca eu só quero isso olhar a parada e falar classificar tudo certinho beleza galera então pessoal a nossa aula finaliza por aqui é muito importante que vocês façam os exercícios e não se esqueçam a próxima aula somente pra trabalhar com esse tópico que tem vários detalhes pra gente falar e depois que a outra aula falar do tópico 3 a gente vai só para o tópico 4 show galera então é isso não deixe de fazer os exercícios e eu te espero na próxima aula valeu